Mercado de afiliados. Olha aqui na tela. Como que ele funciona? Alguém tem que ter lançado um produto digital. Esse cara que lançou o produto, a gente chama de produtor. Então o produtor criou, ele coloca esse produto numa plataforma de afiliados. Então aqui, o afiliado pega esse produto lá e divulga pela internet. Com um link especial. Você tem um link só teu, nesse caso. Aí se alguém na internet clicar no teu link, a plataforma rastreia que foi o teu link. Então o produtor ganha a parte dele e você como afiliado ganha a tua. Na hora. O produtor não vai ter que te pagar. É na hora. Ah, Luciano, eu vi que eu tenho um amigo meu que quer aprender inglês. Eu posso vender um curso pra ele? Pode. Você entra numa plataforma, se afilia a esse produto de inglês. Vai ter o teu link. Vai pegar esse teu link e vai mandar pro teu amigo. Ele clica no teu link, vai lá e conhece o curso. Aí ele fala, pô, gostei, vou comprar. Na hora que ele pagar, a comissão já vem pra você, tá bom? Então esse aqui é o mercado de afiliados.